Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala? Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, galera O vídeo de hoje é um vídeo bem legal Pois galera, estamos jogando aqui Bad Wars Junto com o Eduardo Game GG Mas galera, bom, para quem viu aí A última partida que eu coisei Nós perdemos por causa de um cara Que do nada foi tal, 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 lá, 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 lá Tá bom? Mas está aí na descrição o vídeo para vocês verem Falar assim, comecei para ele saber, né? Comecei Comecei Tá, já falei para ele que eu já comecei a gravação Ele já sabe, eu já estava de ligação com ele Então vamos lá para a Ilha do Diamante Galera, já vai deixando logo seu like Pois só temos dois times, cara Só dois times Ah, o branco está do nosso lado Tá, beleza Temos mais chance de ir buscar esmeraldas Esmeraldas de ninguém nos atrapalhar Trapoelhar Trapoelhar Tá, vamos pegar aqui Galera, vamos pegar os diamantes Vamos melhorar a nossa fornalha Como eu falei, galera Primeiro sempre melhorando fornalha Aí vamos pegar já aqui Para nós fazer nossa espadita de fé É, de fé Porque causa que o branco O branco O branco já está indo Cara, eu vou fazer uma bola de fogo Vou derrubar o branco Espera aí Espera aí, galera Tlite Bola de fogo Boa, 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 boa Boa, boa, boa Ai, desgramado Galera, ele já foi para a ilha da esmeralda, mano Tá, beleza Eu já vou colocar aqui Para melhorar a minha fornalha Vamos colocar aqui Ele não pode, galera Ir com Ai, que susto, mano Ele não pode ir com Coisa ainda Ah, não, 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 não Ele vai para a nossa ilha Ele vai Vai, vai Eu vou matar ele Ele está com esmeralda Ah, não, caí Galera, já começamos a partida caindo Beleza Ah, o Durek tem poucos jogadores Caí O Dudu está comprando as coisas aqui Né, Dudu Gameplay Vamos aqui, então Ó, já está Já está gerando bastante coisas Dudu está protegendo Nossa querida cama De Bad Wars Vamos comprar aqui Bloco Aí nós compras já o bloco Nós já compras Bola de fogo Porque ele vai vir para cá E Também Galera, eu vou dar um jeito De tentar gravar em Cal Porque é mó ruim Tipo, não gravar em Cal Ah, então galera Eu vou tentar gravar em Cal Aí se eu conseguir Eu gravo com os maninhos Aqui para vocês, ok Gravo com o Dudu Galera, lembrando que o canal Do Dudu está em convênio Ou quer dizer Está em Patrocínio Com o canal Então por favor Passem no canal dele Porque é muito importante mesmo É Sempre é importante Deixar o like No Canal Das pessoas Mesmo se o vídeo Não é legal Galera Mas sempre Tenha um bom coração E deixe E deixe o like Ou se inscreva Pelo menos para ajudar A pessoa Porque Nunca se sabe Bom galera O Dudu está ali Olha o branco 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 Eu só não vou falar No chat Galera Porque Eu não sei Se o branco Vê Se o branco Vê O que está escrito No chat Vai se ver Também É pressão Minha Ou o Dudu Está parado Aqui Ah não Tati Vou comprar O obsidia Nossas primeiras Quatro obsidians Ok galera Vamos quebrar aqui Do lado da cama Tá galera Vamos colocar Uma obsidian aqui Outra aqui E mais duas Aqui Galera Depois nós Coloca a obsidian Do lado Ok Lembrando que As obsidian Estão ali O branco O branco O branco O branco Vai 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 Comba 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 Vai 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 Boa, Maté, Maté 1. Boa, Maté, Maté. Mano do céu. Tá, nossa cama já tem obsidia. Cara, eu vou ter que ir no meio mesmo, pegar mais obsidia. Cara, eles estão saindo ganhando, cara. Eu nunca deixei um time ganhar. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou bater neles. Vem, vem. Você sabe que você já morreu pra mim, né? Seu branco desgramado. Vem. Vem, vem, Burgess, corre. Burgess, corre. Burgess, corre. Não, ele vai pegar obsidia, cara. Ele... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cara, é um erro nosso que a gente tá fazendo disso aí. Ah, não, mano. Como isso, mano? Eu tava cheio de vida, eu matei ele primeiro. Tá, tomara que o Duro não morre. A gente vai ter que já comprar coisa pra spawnar esmeralda na nossa ilha. São seis. Beleza. Ou eu melhoro a espada? É Jesus. Eduardo Games GG morreu. Não, não, é essa. Boa. Galera, a noite tá perdendo o feio aqui pra eles, cara. Nossa. Gente, eu não quero nem ver pra onde que isso vai. Tá, beleza. A espada deles, galera, estão ganhando de 10 a 0 da nossa. Me desculpa, mas... Vamos ter que melhorar nossas espadas. Nossa, aí... Ah, mano, caí. Olha, gente. Olha que mentira, mano. Boa. Já comprou uma espadita de ferro pra ele. Beleza. Vou comprar aqui uma bola de fogo. O Elton. Eu não sei quem é o Elton. Uma bola de fogo. TNT. Mano, mano, do céu, cara. Nós temos que ir pra cima deles. Tá? Tem quanto, Lima? Três. Tem que... Tem que pegar mais três. Pra começar a gerar esmeralda, mano. Que burro, cara. Não, cê virou. Se vocês viram, deixa o seu comentário aqui falando... Eu vi isso daí, cara. Que burro, galera. Eu vou tentar estrear esse vídeo, cara. Mano, nossa, os caras é burro, hein? Só preciso de mais obsídia. Tá, o... Ai, o Dudu caiu no vooide, mano. Galera, pra quem não sabe, o Eduardo é o... É o dono do canal Eduardo Lopes, que eu mostrei no último vídeo de Bad Wars, ok? Boa. Se gerou uma aqui, gerou em todas as ilhas. Boa. Será que eu vou? Eu não sei, galera. Eu acho que eu vou. Eu vou, sim, em... Em busca das outras. É impressão minha ou eu tava tomando dano... Do nada. Cara, meu... Nem tá com o pulo automático que tá subindo normal, eu acho que é por causa da... Dos carpetes. Eu acho que o Vasco tava do NN, né? Ah não, 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 não Dudu, Dudu, Dudu Ah, eu não quero saber do like Eu quero saber do Dudu, mano Ah, morri Ele subiu, ele subiu, vai Nossa, mano Cara, nossa, deu uma lagada pra mim Tá, largou Vai desconectar, provavelmente Nossa Por favor, opa, não desconectou, boa Tá, tinha parecido que tava desconectada pra mim, mas não tava Galera É, tá difícil, tá Legal, tá lagando pra mim, tudo mais Ai Será que eu consigo quebrar aquelas lãs? Tá Opa Dudu saiu do jogo, não Dudu desconectou Ah não, mano Não, 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 não Por favor Desconectou Bom, galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o seu like É muito bem E pode ajudar o canal E vamos ver o vídeo